Olá turminha do quarto ano, tudo bom meus amores? Hoje nós estamos iniciando mais uma semana, certo? E desde já eu quero desejar uma boa semana, uma semana de aprendizado, que vocês possam realmente aprender tudo aquilo que foi ensinado no decorrer desta semana, ok? Ok? Crianças, hoje nós iremos fazer a leitura de um texto e fazer a interpretação do texto lido, ok? Então peguem aí o livro de vocês, abram na página 138, página 138, ok? Vamos lá iniciar a leitura do texto. Hoje nós iremos ler uma lenda. Sim, o gênero textual desse texto, do texto Bumba, meu boi, é lenda. Prestem atenção. Esta é uma história de vontade. Numa fazenda de gado, à beira do rio São Francisco, trabalhava um casal de escravos, Francisco e Catirina. Vai que um dia Catirina ficou grávida. Numa noite em que a lua prateava o pasto, Catirina gemeu para o marido. Estou com desejo de língua de boi. Vontade de grávida é ordem, disse Francisco. Mas os bois não são nossos, você sabe, mulher. Naquela mesma hora, não é que apareceu um boi enorme, branco e gordo? De quem é? De quem não é? Francisco entrou para dormir, mas Catirina foi atrás. Tinha um olhar comprido, que dava pena. Quem me dera uma língua de boi? Francisco saiu e matou o coitado. Cozinhou a língua e pôs fim ao desejo da mulher. Chamou depois os vizinhos e repartiu o resto. A pá é para o Itamar. A peitaça, para o seu Vilaça. O meu sobrinho, Antonil, o Pernil. Para o seu Dodato, o Custaço. Só sobraram os chifres e o rabo, que ninguém quis. Daí, há dias, o dono da fazenda cismou de ver o rebanho. Cadê o poesão? Aquele que eu trouxe do Egito. O feitor procurou pela fazenda inteira. Deu a notícia. Sumiu. Sumiu como? Um escravo que tinha visto Francisco fazer a repartição e não tinha ganhado nada. Contou. Vi o Chico matando ele. O amo caiu no choro. Era um homem feroz, mas triste. Socava a parede. O meu boi barroso, que veio do Egito em caravela, dava dó. Vou consolar o amo, disse Francisco quando soube. Está louco? Falou Catirina. É melhor fugir. O pobre do amo, olhava comprido o que restava do boi. O esqueleto com o rabo e os chifres. Mandou buscar curandeiros em todas as partes. O primeiro olhou, olhou. Está morto. E deixou uma lista de remédios. Com três dias, arriba. De fato, no terceiro dia, o boi deu um pum. Foi só. Rezaram, recitaram mantras, cumpriram penitências. Nada. Dessa vez, nenhum traque. Alguém se lembrou de um pajé. Chegou com ervas e uma coleção de sapos secos. Acendeu um cachimbo e baforou os restos do boi. Também nada. O meu boi morreu. Chorava o amo. O que será de mim? Manda buscar outro. Sugeriu o feitor. Lá no Piauí. Ninguém queria entender o sofrimento de um homem tão rico. Enquanto isso, Francisco e Catirina estavam escondidos no município de Hão. Fica para lá de Montes Claros. E acabaram sabendo que um fazendeiro, assim, morria de paixão por um boi assassinado. Se eu soubesse, suspirou Catirina, não te pedi a língua de boi aquela noite. E se eu soubesse, falou Francisco, não te fazia à vontade. O menino que tinha nascido e já era grandinho, chamado Matheus, estava ouvindo a conversa. Meu pai, minha mãe, eu resolvo o caso. Chegaram na fazenda. Francisco e Catirina, ainda com medo do castigo. O amo, porém, só tinha olhos para chorar. Os escravos, há muito tempo, não faziam mais nada. As porteiras estavam escancaradas e um vento frio fazia rendemoinho na própria sala da casa grande. Os escravos, há muito tempo, perdão, lá estavam os restos do boi no terreiro. O esqueleto com o rabo e os chifres. Matheus levantou o rabo do boi e espiou lá dentro. Ninguém sabe o que ele viu. Assoprou três vezes. E o boi viveu. Saiu chifrando quem estava perto. O amo não cabia em si de alegre. Pulava e abraçava os escravos. Perdoou Francisco e Catirina. Esse foi o primeiro Bumba, meu boi, do mundo. Mais tarde, para ficar mais bonito, inventaram as criaturas fantásticas. O caipora, o bicho folharal, o jaguará e a bernúncia. E outros animais além do boi. A burrinha, a ema, o cavalo marinho, o urso, o jacaré, o urubu e muitos outros animais. Olhem só, crianças. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é uma lenda. O que é uma lenda, tia Vanessa? Lenda, crianças. São histórias que juntam fatos reais e fatos imaginários. Sim, fatos imaginários, fatos que não existem. Vocabulário. Escravos. Quem é privado de liberdade e pertence a um dono. Cismar. Suspeitar, desconfiar. Feitor. Chefe de grupo de trabalhadores braçais. Caravela. Embarcação antiga. Curandeiros. Quem trata doentes por meio de rezas. Arriba. Acima. Adiante. Olhem só. O que é que esse tipo de texto, ele nos proporciona? Nos proporciona conhecer histórias, conhecer culturas. Sim. O Bumba, meu boi, é um texto bastante conhecido. É uma lenda bastante conhecida. É a lenda que fala de um casal de escravos, Francisco e Catirina. Tia é Catirina? Sim. O nome dela realmente é Catirina. Francisco e Catirina. Ela estava grávida, ficou com um desejo. Desejo de comer língua de boi. Porém, eles eram escravos. Eles não tinham boi. E aí, foi que? Naquela mesma noite apareceu um boi, no qual Catirina ficou ainda mais desejosa. No caso, ela queria, porque queria aquele boi. A língua daquele boi. A língua daquele boi. E assim, Francisco fez. Matou o boi, tirou a língua, cozinhou a língua, deu para Catirina. O restante do boi, ele dividiu, ele repartiu com outras pessoas. Francisco matou aquele boi, mesmo sem saber de quem ele era. Olha, certo? Olha, no caso, textos como esse, o que é que tem, Tia Vanessa? Textos como esses. Esse texto, gente, tem a função social de circular. Circular na vida social das pessoas, para quê? Para que nós possamos conhecer. Conhecer desde a origem de determinado caos. Da origem de determinada coisa. Certo? No caso, foi o que aconteceu com o Bumba Meu Boi. Este texto foi criado para exemplificar, explicar. Para explicar o surgimento do Bumba Meu Boi. Inclusive, crianças, no período junhino, é uma das danças típicas do Nordeste que nós mais ouvimos falar. Bumba Meu Boi. Sim, já tem dança, já teve teatro, já teve histórias, já teve muitas coisas relacionadas ao Bumba Meu Boi. Olhem só. Página 111. De acordo com o vocabulário do texto Bumba Meu Boi, identifique a quem se refere cada definição. Chefe de grupo de trabalhadores braçais. Quem trata doentes por meio de rezas, quem é privado de liberdade pertence a um dono. Segunda. Complete as frases abaixo, usando as definições do vocabulário. A. O professor irá cismar com a nota da sua prova. Tia, como assim? Vocês irão tirar a palavra cismar e irão colocar uma palavra sinônima. B. O barco seguiu a riba em direção ao mar aberto. O mesmo caso vocês irão fazer com a riba. Irão tirar o nome a riba e colocar um sinônimo. Terceira. Complete a tabela seguindo o modelo. No caso, nós temos as palavras. As palavras são escravo, esfeitor, caravela, curandeiro, arriba, cismar. Vocês irão fazer a separação silábica dessas palavras. Dizer quantas letras e quantas sílabas. Página 142. A palavra desejo, quando a mulher está grávida, quer dizer o quê em sua opinião? No caso, vocês irão dizer o significado de desejo na opinião de vocês. Segunda. Você acha que a atitude de Francisco foi correta? Justifique. Vocês irão dar a opinião de vocês. Olha, pra mim, Francisco não fez a coisa certa. Pra mim, pra mim, tia Vanessa. Por que não? Porque ele pegou um boi que ele nem mesmo sabia de quem era. Ele se apoderou de uma coisa de outra pessoa. Tomou a coisa daquela outra pessoa para si. Arrependimento. Pesar ou lamentação pelo mal cometido. Função, contrissão, negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Terceira. Você já fez algo de que se arrependeu? Relate abaixo a experiência. Quarta. Procure o significado da palavra omitir. Vocês irão procurar no dicionário o significado da palavra omitir. Certo? Quinta. Ao fugir, Francisco e Catirina omitiram do ama-verdade sobre o desaparecimento do boi. Com relação à omissão, responda. Letra A. Você já omitiu algum fato importante? B. Qual foi o motivo? C. Qual foi a consequência dessa omissão? D. Você se arrepende desse ato ou repetiria? Justifique sua resposta. Essa atividade aqui que eu acabei de explicar para vocês, ela é referente ao texto lido. Agora, nós iremos para a página 151. Página 151. Pronto? Vamos lá. As lendas, como o texto Bumba Meu Boi, surgiram a partir da experiência humana. As lendas também surgiram a partir da tentativa de explicar os fenômenos naturais que acontecem no mundo em que os seres humanos vivem. Por isso, passam de geração em geração. No caso, crianças, as lendas, elas são passadas. Elas são contadas de uma geração para a outra. As lendas, normalmente, visam a felicidade dos seres humanos e apresentam um final maravilhoso. A estrutura desse gênero textual é simples. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Pesquise e escreva nas linhas a seguir uma lenda que aborde o tema cooperação. Tia Vanessa, o que nós iremos fazer? Eu irei postar no grupo, no grupo da turma de vocês, um link no qual eu explico a estrutura de uma lenda. Um link no qual eu explico o que é uma lenda. Ok? Depois disso, o que vocês irão fazer? Vocês irão pesquisar. Vocês irão pesquisar uma lenda que fale sobre cooperação. Logo em seguida, vocês irão escrever essa lenda aqui nesse espaço. Tia, se esse espaço que tem aqui não der, o que nós fazemos? Vocês irão, então, terminar a escrita dessa lenda no caderno de produção textual. Ok? Só lembrando, tem que ter o título. Lembrem-se, introdução, desenvolvimento e a conclusão. Peço que vocês assistam o vídeo que eu irei postar todo. Pois lá consta informações muito importantes. Ok, crianças? Então, façam a atividade direitinho. Logo em seguida, me mandem para que eu possa estar corrigindo, fazendo a correção com vocês individualmente. Certinho? Beijinhos e tchau!